O meu sonho com esse projeto é o alívio do sofrimento. Que as pessoas consigam realizar o seu projeto de vida. E a droga muitas vezes interrompe esse projeto de vida. Não é só dizer para a criança, ó, tu não pode usar droga, tu não chega perto disso, mas mostrar o porquê que não pode chegar, né? O projeto Escolhas, ele tem o foco, trabalhar com pessoas que atuam junto, a crianças, adolescentes, profissionais da educação, da saúde, da assistência social, do judiciário. A gente começa um trabalho de prevenção com os pais. A gente, quando pai e mãe, a gente fala sobre drogas e o medo de tudo que pode acontecer dentro de casa. Mas a gente perde a parte científica. E tudo isso no projeto Escolhas foi passado para a gente. O que enriqueceu muito mais ainda o nosso poder de estar embasando a escolha de não termos drogas na nossa vida.